Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 12 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. A lua em trânsito, juntamente com o efeito direto de seu regente, Vênus, inspira sonhos premonitórios que podem lhe dar dinheiro aleatoriamente. Siga seus palpites e intuições que agora estão muito claros. Por outro lado, seu mundo sentimental está sendo movido pela presença de alguém que surge de repente em seu horizonte emocional, no momento em que você mais precisava dele. Se uma voz interior lhe disser para embarcar em um caso de amor, consulte seu coração e sua intuição. Não perca a possibilidade de ser feliz por viver em meio às convenções sociais, Libra. A atmosfera planetária hoje influencia você a avaliar sua vida e encontrar as mudanças que você deve fazer. Mesmo que você não consiga identificar um problema específico, você tem a sensação de que algo está faltando em sua vida. Certamente esse ingrediente que lhe falta é a espiritualidade. Tente se reconectar com suas raízes religiosas. Se você não tiver um, não é tarde demais para plantar as sementes. Este dia será rico em lições, você dará um passo à frente no caminho da maturidade. Você esconde sua fadiga admiravelmente bem, mas terá que considerar recuperar seu sono tardio. Você redobra seus esforços e perseverança para manter o ritmo do seu negócio hoje. Você saberá como dar colares eficazes, você subirá uma marcha em sua organização. Satisfeito é a palavra de ordem. Você não tem com o que se preocupar, hoje tudo parece estar rolando para você do lado do seu coração. As estrelas estão todas de acordo para que você viva momentos agradáveis e intensos com as pessoas de sua preferência. Você pode achar que está um pouco em sua própria cabeça hoje, querido Libra, pois a lua de virgem traz uma energia cerebral para o setor de seu mapa que governa o subconsciente. Esse clima cósmico pode inspirá-lo a dar um passo atrás para poder se concentrar em si mesmo. Felizmente, uma conexão útil entre Luna e o comunicativo Mercúrio nesta tarde trará insights profundos, ajudando você a explorar seu poder pessoal. À medida que o dia chega ao fim, certifique-se de desconectar de seus dispositivos e ter tempo suficiente para descomprimir, ou você pode perder um sono valioso, graças a uma oposição entre a Lua e Vênus. Muita coisa está acontecendo sob a superfície das coisas hoje, querido Libra, com a mudança da Lua para o seu setor de privacidade. Seu mundo interior é animado e sua imaginação vem à tona. Mesmo assim, o Sol e Saturno se harmonizam, fornecendo energia agradável para fortalecer um relacionamento amoroso ou uma parceria criativa. Tomar medidas para garantir seu futuro faz sentido agora. Demonstrar-se confiável e prudente pode trazer recompensas e ganhar pontos de brownie. Pode ser um momento para tomar uma decisão, editar um projeto ou realizar algo importante para você, especialmente com o motivado por alguém. Beneficiar-se da sabedoria ou experiência de alguém pode figurar fortemente agora. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não se surpreenda se você receber um convite incomum de alguém que tem dinheiro e está procurando sua amizade para iniciar um negócio conjunto. No entanto, mantenha seus interesses amorosos longe da economia ou você pode se machucar. As máquinas que lidam com transações financeiras, como caixas eletrônicos, sistemas bancários por telefone ou informatizadas por meio de páginas da web, podem não funcionar corretamente hoje, então você pode ter que recorrer a lidar com dinheiro como se fazia antes, ir ao banco passando cheques. Tempestades e luz solar podem interferir nos sinais de satélite, então não há muito o que fazer. Escusado será dizer que este não é um bom dia para fazer qualquer tipo de grande transação financeira. Meus hábitos de consumo estão alinhados com minha renda. Essa é a pergunta que atormentará muitos nativos hoje em relação às suas finanças pessoais. Se a resposta for não, obviamente você terá que tirar as conclusões necessárias e mudar a maneira como vive para equilibrar suas saídas e entradas. Se a resposta for sim, você está no caminho certo para uma longa e longa jornada financeira. Em ambos os casos, uma revisão de sua situação será bem-vinda. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de abril são 23, 51, 48, 20, 30, 22. Amor diário Você está no limiar de circunstâncias imprevistas em sua realidade sentimental, Libra. Uma situação embaraçosa pode colocar uma pessoa que confunde amor com amigos em seu caminho e isso pode causar tensão ou confusão. Natural do primeiro decanato, vive graças à influência de Plutão, uma relação caracterizada essencialmente pela cumplicidade. Com um piscar de olhos, você faz o outro entender seus desejos, sua comunhão intelectual fala por si. As pessoas próximas a você podem se ofender com esse relacionamento exclusivo, às vezes excludente. Solteiro Você decidiu partir para o ataque e aumentar suas chances de conhecer pessoas. A chegada de um leonino em seu local de trabalho pode perturbar sua existência pacífica. Certas questões relacionadas ao amor e à beleza podem causar algum estresse em seu mundo. Esses aspectos de sua vida geram ansiedades que você não conseguirá remover de seus pensamentos. Cuidado com as pessoas que tentam manipulá-lo através de suas emoções e tirar proveito de sua natureza sensível e carinhosa. Lembre-se de que você não tem obrigação de cuidar e proteger todos que se aproximam de você. No trabalho Quer saber por que o dinheiro não vai te pagar, Libra? Seria aconselhável reduzir os custos de viagem e despesas pessoais se você tiver que fazer algum tipo de trabalho onde o pagamento seja através de comissões, pois assim você não apenas economizará, mas também ganhará mais e aumentará seu desempenho. Este é o momento de expressar sua visão dos projetos atuais, de fazer valer seus direitos, de falar sobre você, de forma simples e direta. Também é um bom dia para corrigir mal-entendidos, avançar alianças de negócios, desenvolver uma nova estratégia financeira. Você deve enfrentá-lo com ousadia e convicção. Se suas intenções são claras e suas palavras brilhantes, você deve superar esse caminho um tanto difícil evitando o pior e recuperar um pouco de sua serenidade. O tema do dia é colaboração. Você trabalhará melhor se se juntar a alguém útil. Talvez você trabalhe com um colega e conserte um projeto juntos. Esforços combinados facilitarão a identificação e a resolução de problemas. Às vezes você precisa do encorajamento de um parceiro para ficar animado. Portanto, não sofra silenciosamente se precisar de ajuda. A vida cotidiana está prestes a ser mágica, Libra. Hoje, Júpiter está em conjunção com Netuno no mítico Peixes, infundindo sua rotina diária e vida profissional com imensa alegria. A conjunção é extremamente benéfica, encorajando você a encontrar o lado bom em seu ambiente de trabalho, posição atual e rotina. Você pode se sentir mais esperançoso em relação ao seu trabalho, como o seu trabalho melhorando nos próximos dias ou até mesmo recebendo uma oportunidade incrível. Além disso, o Sol em Ares faz-se estilo com Saturno em Aquário, permitindo que você priorize o compromisso com sua visão e habilidades criativas únicas e profissionais. Saúde Não se deixe levar pelos comentários alarmistas e rumores de que durante este período da epidemia abundam nas redes sociais, porque se você prestar atenção a eles, isso causará muito estresse. Atende apenas aos relatórios que vêm de fontes autorizadas. Hoje, a menor coisa o enviará para uma espiral descendente de autopiedade, então fique atento. Faça o seu melhor para ficar fora dessa amadilha horrível. Mantenha-se positivo sem abandonar seus objetivos e faça o que você precisa fazer. Quanto mais produtivo você for, melhor você se sentirá. Suas emoções são propensas à sensibilidade, então fique perto daqueles que são positivos e otimistas. Você não precisa de nenhum sanguessuga emocional. Você exibe uma serenidade impressionante. Seu benfeitor Vênus traz calma e faz você sentir a harmonia. Ascendente Sagitário, você redobra seu entusiasmo para realizar seus planos. Você foi capaz de exercitar seu corpo habilmente para amar o que o faz se sentir bem. Você cuida de si mesmo. Isso é perceptível à primeira vista. Você, que às vezes pode ser sensível aos brônquios, encontrou um novo sopro de vida. Qual é o seu segredo? Família e amigos. Se você estiver passando por um momento difícil, saiba que seus amigos ficarão má por você. Nada te obriga a passar por essa aprovação sozinho. Confiança e respeito continuam sendo marcas inabaláveis de amizade. Mesmo que não apresentem uma natureza expansiva, os nativos deste signo terão tudo a ganhar confiando em um ente querido. Este representante eleito poderá ajudá-los a superar suas dores ou seus mal-entendidos. Suas confidências o aproximarão. Você apreciará seu ouvido atento e seus bons conselhos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.